As pessoas são incríveis em sua diversidade e singularidade. Em meio a bilhões de indivíduos, surgem histórias de pessoas com condições médicas raras e habilidades extraordinárias, que desafiam as normas convencionais e cativam a imaginação do mundo. Essas pessoas únicas são testemunhas de como a complexidade do ser humano pode se manifestar em formas surpreendentes e inspiradoras. De homens e mulheres com habilidades magnéticas, indivíduos com cílios e unhas extraordinariamente longos, hoje vamos conhecer 10 pessoas que só nascem uma vez a cada mil anos. Jyoti Anji Jyoti Anji, a menor mulher do mundo, ganhou reconhecimento internacional por sua estatura em comum. Nascida em 16 de dezembro de 1993, em Nagpur, na Índia, ela possui uma altura de apenas 62,8 cm, sendo diagnosticada com a condição médica chamada acondroplasia, uma forma de nanismo. Sua jornada para o estrelato começou quando ela foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records, em 2011, como a menor mulher do mundo. Desde então, Jyoti tem sido uma figura proeminente em eventos e programas de televisão, compartilhando sua história e inspirando pessoas em todo o mundo. A acondroplasia é uma condição genética que afeta o crescimento dos ossos e cartilagens, resultando em membros curtos e uma estatura reduzida. Apesar dos desafios físicos que enfrenta devido à sua condição, Jyoti Anji é uma pessoa de coragem e determinação. Ela conquistou inúmeras conquistas e superou obstáculos ao longo da vida. Além de ser reconhecida como a menor mulher viva, Jyoti também desempenhou papéis em filmes e séries de televisão, contribuindo para a indústria cinematográfica indiana. Ela aproveitou sua fama para conscientizar as pessoas sobre o nanismo e combater o estigma em torno dessa condição médica. Antes de continuarmos, te convido a clicar no botão de gostei e se inscrever no canal, assim você nos ajuda a trazer mais conteúdos incríveis como esse. Agora que você já é inscrito, vamos lá! Leori Gomes Leori Gomes, conhecido como Homem Lobo, é reconhecido como o homem mais peludo do mundo. Sua história começou quando ele nasceu em 1964, em Havana, Cuba. Desde ter idade, Leori manifestou uma característica única e incomum numa condição médica rara chamada hipertricose. A hipertricose é uma condição genética que causa o crescimento excessivo de pelos em várias partes do corpo, incluindo o rosto e o corpo inteiro. Como resultado dessa condição, o corpo de Leori Gomes está coberto por pelos longos espessos, lembrando o aspecto de um nobo, o que lhe rendeu o apelido de Homem Nobo. A condição de Leori é conhecida como Irsutismo Universal, tornando o único em sua aparência e fazendo dele uma figura notável para muitas pessoas em todo o mundo. Ao longo dos anos, Leori Gomes tem chamado a atenção da mídia e de especialistas médicos, que estudam seu caso para entender melhor a hipertricose e suas implicações. Sua condição o colocou no centro das atenções, e ele tem sido objeto de documentários e reportagens que buscam compartilhar sua história e aumentar a conscientização sobre condições médicas raras. Apesar das dificuldades que enfrentou devido à sua aparência, Leori tem se mantido otimista e positivo. Ele é uma pessoa querida por muitas pessoas que o conhecem e é conhecido por sua personalidade cativante. Francisco Domingos Joaquim Francisco Domingos Joaquim é uma figura notável e única, considerado o homem com a boca mais larga do mundo. Nascido em 1976, em Angola, ele ganhou reconhecimento internacional devido a sua condição médica peculiar. Sua história começou a chamar a atenção quando ainda era criança. Desde cedo, Francisco percebeu que sua boca era significativamente maior do que a de outras pessoas ao seu redor. Com o passar dos anos, sua boca continuou a se expandir, tornando-se um traço distintivo de sua aparência. A condição de Francisco é conhecida como macrostomia, que é uma malformação congênita rara que resulta em uma boca consideravelmente mais larga do que o normal. Sua boca é capaz de se estender lateralmente de forma impressionante, proporcionando a Francisco uma abertura em comum e impressionante. A condição de Francisco Domingos Joaquim atraiu a atenção de especialistas médicos e da mídia. Ele foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records como o homem com a maior boca do mundo. Ao longo dos anos, Francisco tem utilizado sua fama para aumentar a conscientização sobre sua condição e para esperar outras pessoas abraçarem suas peculiaridades e diferenças. Ele é uma figura querida em sua comunidade e tem sido elogiado por sua atitude positiva diante de sua condição única. Asbula Magomedov Asbula Magomedov é conhecido como um dos menores homens do mundo e ganhou destaque nas redes sociais por sua personalidade cativante e carisma. Nascido em 1º de janeiro de 2003, na República do Daguestão, Rússia, ele tem uma condição médica rara chamada nanismo. O nanismo é uma condição genética que afeta o crescimento ósseo, resultando em uma estatura significativamente menor do que a média das pessoas da mesma idade. Asbula tem uma altura notavelmente baixa, o que o torna uma figura única e adorada por muitos. Sua jornada para a fama começou com a publicação de vídeos e fotos nas redes sociais, onde ele compartilhava momentos engraçados e divertidos. Com um sorriso contagiante, ele conquistou milhões de seguidores e fãs em todo o mundo. Apesar de ser conhecido por seu tamanho, Asbula é muito mais do que apenas uma curiosidade física. Ele é um jovem cheio de energia e personalidade, que encontrou na internet uma plataforma para expressar sua alegria de viver. Asbula também é um lutador de MMA amador, o que adicionou outro aspecto intrigante à sua fama. Ele participou de algumas lutas de exibição que atraíram grande atenção da mídia e de outros lutadores. Sua amizade com outro jovem lutador chamado Abdul Rosic também chamou a atenção da internet e gerou debates sobre a autenticidade de suas rivalidades. E Stephen Ludwig? Stephen Ludwig é uma pessoa que chama a atenção por sua coragem e determinação diante de uma condição médica rara chamada Síndrome de Mafuxi. Ele nasceu em 1975, nos Estados Unidos, e desde cedo enfrentou desafios devido a essa condição única. A Síndrome de Mafuxi é uma doença genética extremamente rara, caracterizada pelo crescimento anormal de tumores benignos conhecidos como hemangiomas e incondromas. Esses tumores se desenvolvem principalmente nas cartilagens e ossos do corpo. A vida de Stephen foi marcada por várias cirurgias ao longo dos anos para remover os tumores e reduzir o impacto da síndrome em sua saúde. Infelizmente, a Síndrome de Mafuxi também está associada a um maior risco de desenvolver câncer, o que torna a jornada de Stephen ainda mais desafiadora. Apesar das dificuldades e da constante luta contra essa condição médica, Stephen Ludwig é conhecido por sua força e positividade. Ele tem sido uma fonte de inspiração para muitas pessoas, mostrando que é possível enfrentar adversidades com coragem e esperança. Além de sua jornada pessoal, Stephen também tem sido ativo na conscientização sobre a Síndrome de Mafuxi e outras condições médicas raras. Ele tem compartilhado sua história e experiência para aumentar a compreensão e o apoio a pessoas que enfrentam condições semelhantes. Hentsen Korlor Lubuti Hentsen Korlor Lubuti, conhecida como a mulher mais alta do mundo, é uma figura notável que tem chamado a atenção devido a sua estatura impressionante. Nascida em 1988, na Mongólia, ela alcançou uma altura surpreendente de aproximadamente 2,29 metros. O motivo para sua altura tão incomum é uma condição médica conhecida como gigantismo. Essa condição é causada por um tumor benigno na glândula pituitária, que leva a uma produção excessiva do hormônio do crescimento. Esse crescimento descontrolado resulta em uma estatura muito maior do que a média. A vida de Hentsen Korlor Lubuti foi marcada por desafios físicos e emocionais devido a sua altura excepcional. Além das dificuldades de se adaptar a um mundo projetado para pessoas de estatura média, ela também enfrentou problemas de saúde relacionados ao gigantismo. Apesar dos obstáculos que enfrentou, Hentsen Korlor Lubuti tem sido uma inspiração para muitas pessoas ao redor do mundo. Ela é admirada por sua força e determinação em enfrentar os desafios impostos por sua condição médica e por sua atitude positiva diante da vida. Hentsen Korlor Lubuti também tem usado sua fama para aumentar a conscientização sobre condições médicas raras, como o gigantismo, e para promover a aceitação e a inclusão de todas as pessoas, independentemente de suas diferenças físicas. Chefe Boy Bonês Em 2020, durante a edição do America's Got Talent, um participante chamado Brett Laudermil, também conhecido como Chefe Boy Bonês, apresentou um número de mágica e ilusionismo que envolvia sua capacidade única de fazer seus olhos saltarem para fora de suas órbitas. Brett Laudermil é um artista de circo e mágico conhecido por sua performance única e habilidades peculiares. Ele ganhou destaque no programa ao demonstrar essa habilidade rara de fazer seus olhos saltarem, criando uma performance visualmente impressionante e, ao mesmo tempo, surpreendente. É importante ressaltar que Brett Laudermil não possui uma condição médica que cause o salto de seus olhos. Em vez disso, ele desenvolveu essa habilidade por meio de treinamento e prática especializada em manipulação dos músculos oculares. A apresentação de Brett no America's Got Talent foi muito comentada e gerou reações diversas na plateia e nos jurados do programa. Sua performance única e inovadora demonstrou como talentos excepcionais e incomuns podem impressionar e entreter o público, mesmo em um contexto de competição tão exigente. Yuuzhenksia. Yuuzhenksia, uma mulher chinesa, ganhou reconhecimento mundial por possuir os maiores cílios do mundo. Nascida em 1973, na província de Xangai, ela foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records em 2016 por ter os cílios mais longos já registrados. Os cílios de Yuuzhenksia medem impressionantes 12,4 centímetros, e essa condição é atribuída a uma condição médica rara conhecida como tricomegalia, que causa o crescimento excessivo e descontrolado dos cílios. Essa condição genética resulta em cílios excepcionalmente longos e grossos, o que torna os olhos de Yuuzhenksia uma característica única e marcante em seu rosto. Desde que ganhou o título de maiores cílios do mundo, Yuuzhenksia tem atraído a atenção da mídia e do público, tornando-se uma figura conhecida em todo o mundo. Além de sua condição peculiar, Yuuzhenksia é uma pessoa carismática e positiva, que tem aproveitado sua fama para promover a aceitação e a compreensão das diferenças físicas. Sua jornada tem inspirado muitas pessoas a abraçarem suas peculiaridades e a se sentirem confiantes em sua aparência única. Ela se tornou uma figura inspiradora para muitas pessoas que enfrentam condições médicas raras e mostrou ao mundo que a beleza pode ser encontrada em todas as formas e tamanhos. Ayanna Williams Ayanna Williams, uma mulher americana, é conhecida por possuir as maiores unhas do mundo. Nascida em 1961, no Texas, ela entrou para o Guinness World Records em 2017 por ter as unhas mais longas já registradas. As unhas de Ayanna medem impressionantes 5,33 metros no total, sendo a unha do polegar esquerdo a mais longa, com um comprimento de cerca de 74 centímetros. Ela tem dedicado cerca de 30 anos de sua vida ao crescimento e cuidado de suas unhas. Essa condição é atribuída a uma condição médica rara conhecida como onicofagia, que é um distúrbio compulsivo que leva a pessoa a roer as unhas. Em vez de roer, Ayanna optou por deixar suas unhas crescerem de forma extraordinária. Manter unhas tão longas requer um cuidado minucioso e atenção especial. Ela utiliza uma base de acrílico para fortalecê-las e evita atividades que possam causar danos, como digitar no teclado ou realizar tarefas domésticas. Além do desafio físico que suas unhas longas representam, Ayanna tem se tornado uma figura conhecida e inspiradora para muitas pessoas. Ela usa sua fama para promover a autoaceitação e a celebração da diversidade, mostrando ao mundo que a beleza pode ser encontrada em diferentes formas e estilos. Etibar El-Shiel Etibar El-Shiel, um homem de origem azeri, ganhou notoriedade internacional por possuir uma condição rara e curiosa de magnetismo em seu corpo. Ele nasceu na cidade de Sunkaichi, no Azerbaijão, e desde cedo percebeu que objetos metálicos se grudavam em seu corpo de forma inexplicável. Essa condição, conhecida como magnetismo humano, é atribuída a uma combinação única de fatores. Acreditar-se que o magnetismo de Etibar seja resultado de uma alta concentração de ferro em seu corpo, juntamente com outros minerais e componentes que tornam sua pele altamente atrativa para objetos metálicos. Desde que descobriu essa habilidade curiosa, Etibar El-Shiel tem sido objeto de interesse e curiosidade de pessoas em todo o mundo. Seus vídeos e aparições em programas de televisão mostram como ele pode grudar uma variedade de objetos metálicos em seu corpo, como colheres, facas e até mesmo telefones celulares. A condição de magnetismo humano é extremamente rara, e poucas pessoas no mundo são conhecidas por possuí-la. Ainda não existe uma explicação científica definitiva para essa habilidade, o que torna o caso de Etibar ainda mais intrigante. Apesar de sua condição única, Etibar El-Shiel vive uma vida normal e continua a atrair atenção e admiração por sua habilidade em comum. Ele também usa sua fama para inspirar e entreter as pessoas, e seus vídeos e apresentações tem conquistado uma base de fãs em todo o mundo. O que achou dessas pessoas únicas e fascinantes? Deixe nos comentários a sua resposta. Se gostou do vídeo, clique no botão de gostei e se inscreva no canal, assim você não perde outros vídeos incríveis como esses que estão aparecendo na tela, clique em um deles para continuar assistindo. E aí